Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje eu vou mostrar pra vocês essas conversas que estão rolando que Léo Magalhães comprou a música Azul Caneta, Caneta Azul de Manuel Gomes. Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Islay. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é minha rapaziada, vários sites estão divulgando que Léo Magalhães comprou a música Caneta Azul, Azul Caneta de Manuel Gomes. Mas será que isso é verdade? Léo Magalhães resolveu deixar um vídeo devido a tanta percussão que estava tomando o caso. Vários sites falaram que tinham comprado, outros falavam que não tinham comprado, mas enfim. Ele deixou um vídeo, eu vou mostrar esse vídeo aqui pra vocês. Mas também antes de ir ao vídeo eu gosto de pedir pra vocês que não são inscritos aqui no canal que se inscrevessem, deixem o seu like e ativassem as notificações pra você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui. Esse canal é um canal que fala sobre a rocha e a rochadeira. Sempre eu estou postando um vídeo às 12 horas e às 18 horas. Então não perca tempo, se inscreva logo aí e ativa as notificações pra você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui, beleza? Então vamos lá ao vídeo de Léo Magalhães falando sobre o caso. A música Caneta Azul que se transformou num grande sucesso, né? E que a gente, eu particularmente adorei a música. postei cantando, postei o Manuel cantando, que acredito que é o compositor da música também. E circularam algumas notícias aí de que eu e o meu empresário estaríamos querendo comprar os direitos autorais da música ou pra eu gravar a música. Então isso não é verdade, tá? Isso é mentira. A gente deseja muito sucesso, tá? Pro Manuel, que de uma semana pra cá gravou a música aí cantando e todos nós, os artistas, também repostamos porque achamos muito interessante. A gente sabia que ia ser um grande sucesso e com certeza se transformou num grande sucesso. mas na voz do Manuel, ele cantando, tá? Então, só pra esclarecer, eu não vou gravar música, o meu empresário não esteve em qualquer lugar querendo comprar os direitos autorais da música, então isso não é verdade. Desejo muito sucesso ao Manuel, tá? O Manuel que é um artista do Maranhão, um estado pelo qual eu tenho o maior carinho. E tomara que ele faça mais músicas assim, pra nossa alegria e pra que a gente possa divulgar o trabalho dele. Manuel, beijo pra você, que Deus abençoe a sua carreira e que surja mais artistas assim pra levar mais alegria pra gente e fazer a gente mais... Pois é, rapaziada, como vocês viram, Léo Magalhães não comprou a música, não passou aí mais de uma fake news e Manuel Gomes também foi lá e registrou a música. Vou deixar uma foto dele aqui registrando a música pra vocês verem. Vamos lá. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, Manuel Gomes já registrou a música. Nós sabemos que nesse mundo aí tem vários espertinhos aí falando que a música já era deles, outros já estavam regravando, mas enfim, graças a Deus aí que o Manuel Gomes aí já registrou. E desejar todo sucesso pro Manuel Gomes que foi uma música assim que viralizou, de todas essas músicas aí que viralizou na internet. Eu acredito que a música Azul Caneta, Caneta Azul foi uma música assim que mais tomou repercussão aí, que todo mundo gostou da música, todos os artistas gravou. E assim, eu confesso, se der mais uma mexidinha ali na música ou mesmo se não der, porque assim, a galera já tá conhecida assim mesmo, do jeito que ela é, tem tudo pra essa música assim, sem a música do verão e a música do carnaval, porque é uma música aí que todo mundo tá cantando e é a única música que tá conhecida em todo o Brasil. Não existe outra música aí que tá tão conhecida que nem a música Caneta Azul, Azul Caneta. Então eu desejo todo sucesso aqui pro Manuel Gomes e assim, que ele faça muito e muito, muito sucesso mesmo, porque o Manuel merece, cara, o cara humilde. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá o like, se inscreva no canal e ative a notificação. Me sigam lá no meu Instagram, Emerson Easley, lá você fica por dentro de todos os lançamentos e também fica sabendo antes mesmo de o vídeo ser postado aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.